A rivalidade entre Flamengo e Vasco é inegável e rende boas histórias. E hoje nós vamos te contar uma que aconteceu no Alto Vale, em Santa Terezinha. Se você gosta de futebol, talvez conheça um vídeo que viralizou na internet. Vamos conhecer essa história divertida? Esse vídeo foi gravado depois da vitória por 1x0 do Flamengo sobre o Vasco na 28ª rodada do Brasileirão, no dia 22 de outubro. Postado depois em diversas páginas clubistas da rede social, ele fez sucesso. Só nessa, chamada Flabolado, já são 1 milhão e 900 mil visualizações. O vídeo surgiu de uma aposta, feita pouco antes do duelo, lançada por um flamenguista e aceita pelo amigo vascaíno. Eles são o Juruna e o Pop. Falei para o Pop, ele na hora topou. Na hora não, ele ficou meio assim, daí cabe uns 10 dias, ele disse vamos fazer a aposta, vamos. Eu acho que nesse nós vamos ganhar de vocês. O resultado você já viu, né? Bom, e a carroça usada na aposta é essa aqui, que foi comprada por um dos integrantes do grupo há cerca de uns 8 meses. Na época ele nem imaginava que um dia estaria puxando os amigos flamenguistas pelas ruas da cidade, né? Mas agora, depois de passar por essa experiência, o Cláudio tem novos planos para essa carroça aqui. Vai ficar aqui no sítio e vai ter, já teve corintiano, palmeirense, botafoguense, que estão apostando. Então, quem quiser, é só chegar aí que vai estar pronto para o pessoal puxar. E claro, o dono do veículo espera também trocar de lugar com os amigos rivais numa próxima oportunidade. Logo tem outro jogo e, com certeza, a gente vai reverter. Para os flamenguistas, essa foi uma experiência só não melhor do que vencer o Vasco. Ah, foi legal. Foi, foi legal. Vai ter mais vezes ainda. Acredito que eles vão puxar mais vezes também. Mas foi bem legal nós em cima. Eu estava tão preparado aí, o Cláudio, o Pereirão, eu arrumei uma caixa de som grande, mandei gravar um monte do hino do Vasco, vários rap, tudo original, foguete de vara, bombinha, e ficou tudo guardado para o ano que vem. Essa descontração para comentar um episódio desses só é possível mesmo para quem tem 14 anos de amizade muito sólida. Nós queremos ir para o Rio de Janeiro, lá no Maracanã, se der tudo certo. O problema vai se levar a caroça, mas vamos dar um jeito. Vamos ver. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.